O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, E de dizer a essa raposa, Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas Tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a Palavra de Deus, já no Antigo Testamento, ela nos diz, a vida do homem é uma luta sobre a terra. E eu gostaria, então, de ir tomando estes textos, porque tanto a primeira leitura, como o Salmo, como o Evangelho, eles trazem esta tônica do combate. E como nós estamos, nesses dias, estamos hoje no sétimo dia de oração pelo nosso país. Nós não podemos nos esquecer de que nós travamos um combate, sim, mas um combate espiritual. A vida do homem sobre a terra é uma luta. E por que, nós poderíamos nos perguntar, por que a vida do homem sobre a terra é uma luta? É uma luta, meus santos, já desde o início da criação. Porque nós temos inimigos, mesmo antes do início da nossa existência. Nós nem existíamos ainda, e nós já tínhamos inimigos. A Sagrada Escritura diz, aqui, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, nos versículos, décimo, não, nos capítulos, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, versículos 3º e 4º, diz assim, apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete coroas, varria com sua cauda, uma terça parte das estrelas do céu, e as atirou sobre a terra. Os padres da igreja, quando leem este texto, do livro do Apocalipse, reconhecem aqui, neste grande dragão vermelho, Lúcifer, e um terço das estrelas, que ele arrasta, e lança sobre a terra, são os anjos, que ele consegue perverter, levando consigo, para a perdição. E por que é que ele lança, esses anjos, essas miríades, porque são, miríades, de miríades, milhares, de milhares, de anjos. Por que é que Lúcifer, lança esses anjos, sobre a terra, por inveja? Porque Deus, que tinha reservado tronos, para esses anjos, Deus então, quer ocupá-los, com os santos, aqui da terra. Isto é, quando Lúcifer, vamos aqui então, perceber toda a inveja, de Lúcifer. Quando Lúcifer, soube, quando lhe chegou, ao conhecimento, que ele iria adorar, um Deus encarnado, que Deus, que a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, se faria homem, isto é, ele não se faria anjo, Deus, assume uma natureza, criada, e ele não, assumiu, a natureza angélica, ele assumiu, uma natureza, inferior, a natureza, humana, quando Lúcifer, viu, se sentiu, preterido, e não só isso, ele deveria, adorar, a Deus, encarnado, ao nome, de Jesus, se dobre, todo o joelho, no céu, na terra, e nos infernos, que ele teria, como rainha, rainha, de toda a criação, de toda a criatura, a Virgem Santíssima, isto é, uma criatura, que por natureza, é inferior a ele, mas que por graça, supera toda a criação, e que os tronos, reservados a eles, seriam ocupados, pelos santos, pelos homens, e mulheres, justos, isso, fez com que, a ira, o ódio, a inveja, ocupassem-lhe, o coração, imagine aqui, meus santos, quando uma pessoa, má, vê, uma outra pessoa, feliz, possuindo algo, que lhe era, reservado, você pode, imaginar, que maldade, brota, do coração, daquela pessoa, pois bem, então, nós temos, esses inimigos, Lúcifer, e os seus anjos, que não querem, que nós, ocupemos, os tronos, que Deus, então, reservou para nós, para que nós, nos sentemos, nesses tronos, aos anjos, primeiramente, revelados, então, eles querem, a nossa perdição, diz, a Sagrada Escritura, que o diabo, é como um leão, a rugir, procurando, a quem devorar, isto é, o diabo, noite e dia, ele se empenha, na nossa perdição, o diabo, noite e dia, ele se empenha, na nossa, danação, eterna, ele quer, nos levar, para o inferno, nós, é que, às vezes, queremos ir para o céu, às vezes, não queremos, às vezes, quando queremos, queremos muito, às vezes, queremos, medíocremente, mas, o diabo, quer, sempre, então, meus santos, a vida, do homem, sobre a terra, é uma luta, mas, você percebe, que eu, aqui, estou me referindo, a uma luta, espiritual, a um combate, espiritual, o diabo, está atento, para se aproveitar, de qualquer, coisa, qualquer, acontecimento, para que, aquilo, facilite, a nossa, condenação, eterna, então, nós vivemos, num contexto, de combate, e isso, não deveria, nos surpreender, isto é, o contexto, de combate, para o cristão, ele é, mais ou menos, óbvio, Jesus, mesmo disse, né, eis, que eu vos envio, como ovelhas, em meio aos lobos, Jesus, nos alertou, há uma passagem, bem clara, lá, em João, capítulo 15, versículo, 18, ao 20, em que Jesus diz, João, capítulo 15, versículo 18, se o mundo, vos odeia, sabei, que me odiou, a mim, antes, então, o mundo, nos odeia, mundo aqui, não é, a realidade, cósmica, a realidade, criada, mundo aqui, é tudo aquilo, que se põe, contra Deus, são, todas aquelas, realidades, contrárias, a Deus, são, todos, os anjos, como diz aqui, São Paulo, que estão, nos ares, que estão dispersos, no mundo, para a nossa perdição, pois bem, mas se o mundo, vos odeia, sabei, que me, me odiou, a mim, antes, se fosseis, do mundo, o mundo, vos amaria, como sendo seus, como porém, não sois, do mundo, mas do mundo, vos escolhi, por isso, o mundo, vos odeia, lembrai-vos, da palavra, que eu vos disse, o servo, não é maior, do que o seu senhor, se fizeram isso, ao galho verde, o que não farão, ao galho seco, se odiaram, ao filho de Deus, feito homem, porque não vão odiar, os discípulos, do filho de Deus, feito homem, então meus santos, a perseguição, o contexto, de oposição, de perseguição, é natural, é óbvio, está aqui, patente, e nós, não podemos, querer nos furtar dele, então, a vida, do homem, sobre a terra, é uma luta, nós iremos, combater, a pergunta é, e aqui, três perguntas, devem ser feitas, e cada um aqui, deve respondê-la, por que, combatemos, eu falei, que o combate, é para todos, mas a pergunta é, por que, combatemos, segunda pergunta, contra quem, combatemos, terceira pergunta, com que armas, combatemos, por que, combatemos, primeira pergunta, se nós olharmos, as leituras, de hoje, tanto a primeira leitura, como o evangelho, combate-se, para a glória de Deus, e para a salvação, dos homens, Jesus Cristo, diz aqui, o evangelho, de São Lucas, capítulo 13, diz aqui, que alguns discípulos, dizem a ele, tu deves, ir embora daqui, porque Herodes, quer te matar, e Jesus diz, e de dizer a essa raposa, que eu expulso demônios, e faço curas, hoje, e amanhã, e só no terceiro dia, isto é, no dia correto, eu terminarei, isto é, Jesus, ele combate, para a glória de Deus, para a salvação, dos homens, e se para o bem, dos homens, requer, que ele permaneça, o seu ministério, mesmo em detrimento, próprio, ele continua, a sua missão, que se você diz assim, ah, eu combato, eu combato por mim, pelos meus interesses, eu combato, para vencer, e aqui, você vai colocar isto, em todas as situações, da sua vida, sejam as situações pessoais, sejam as situações familiares, sejam a situação do nosso país, por quem estamos rezando, por exemplo, então, se você trava, um combate, movido apenas, pelos seus interesses, esta, não é a arma cristã, este, não é um combate cristão, isto é um combate mundano, é uma atitude espontânea, porque espontaneamente, movidos pela carne, nós combatemos, pelos nossos interesses, nós combatemos, porque queremos vencer, mas, Jesus, ele combate, para a glória de Deus, para a salvação, dos homens, São Paulo, da mesma maneira, vamos aqui, a primeira, a leitura de hoje, retirada da carta, aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, e seguintes, tão conhecida, nossa, nos mostra, São Paulo, preso, São Paulo, está preso, está, numa cadeia, e o que é, que ele pede, quando ele pede, que por ele, rezem, ele pede assim, rezem, para que eu seja solto, reze, para que eu me liberte, o quanto antes, não, versículo, 19, Efésios, capítulo 6, versículo 19, orai também, por mim, para que a palavra, seja colocada, em minha boca, para anunciar, corajosamente, o mistério, do evangelho, do qual, sou o embaixador, acorrentado, para que eu tenha, coragem, de anunciar, a palavra, possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo, o evangelho, com toda a ousadia, percebe, que São Paulo, não está procurando, os próprios interesses, porque se ele estivesse, pensando, em algo, em seu benefício, ele pediria, a sua libertação, ele pediria, que a sua vida, fosse salvaguardada, mas ele pede o que? A Deus, para que ele ponha, para que Deus, ponha as suas palavras, na sua boca, para que ele, anuncie com coragem, para que ele, anuncie com a ousadia, para o benefício, de quem? Nosso, para o benefício, de quem? Dos irmãos, não percebe, São Paulo, se nós perguntássemos, a São Paulo, São Paulo, por que você combate? Nós não temos dúvidas, de que ele responderia, eu combato, para a glória de Deus, para glorificar a Deus, e para salvar, o maior número, de meus irmãos, bendito Senhor, meu rochedo, que adestrou, minhas mãos, para a luta, e os meus dedos, treinou para a guerra, não é assim, que nós rezamos, o salmo de hoje? Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza, e abrigo, é meu escudo, São Paulo, vai falar aqui, do escudo, com o qual, nós iremos, abater, nos proteger, dos dardos, inflamados, do inimigo, meus irmãos, nós não, podemos, nos esquecer, que nós, estamos travando, desde o dia, do nosso nascimento, até o dia, da nossa morte, uma batalha espiritual, não é contra homens, de carne e sangue, que nós lutamos, eles são apenas, as marionetes, do diabo, marionete, não é a palavra, mais adequada, porque eles, têm liberdade, os homens, quando pecam, eles, têm liberdade, mas, existe, um maior, protagonista, por trás, de tudo isso, que é o diabo, e os seus anjos, contra quem, nós devemos lutar, então, para isso, nós precisamos, nos imbuir, nós precisamos, nos preencher, da luz, sobrenatural, da graça, nós precisamos, nos fortificar, dos sacramentos, da palavra de Deus, nós precisamos, ter, contínua, vida de oração, porque, sem vida de oração, não há combate, verdadeiramente, cristão, sem vida de oração, não há combate, verdadeiramente, espiritual, porque, nós iremos, combater na carne, se nós, não rezarmos, nós iremos, combater, na carne, isto é, nós iremos, combater, por mim, eu irei combater, pelos meus interesses, porque eu quero vencer, porque eu quero, que a minha vontade, seja feita, eu vou me esquecer, da glória de Deus, e da caridade, para com os meus irmãos, então, precisamos estar, firmes, em Deus, porque o diabo, é astuto, se você, então, estiver, fazendo, algo bom, travando, um bom combate, um combate, bom em si, ele vai tentar, pelo menos, então, perverter o seu coração, para que você combata, para a sua glória, estamos de acordo, que ser padre, é algo maravilhoso, estamos de acordo, que a vocação, mais excelsa, que se pode ter, neste mundo, nós estamos de acordo, também, que uma pessoa, pode ser padre, e combater, aquele combate, não para a glória, de Deus, mas pelos seus, próprios interesses, pela sua própria, vaidade, isto é, porque acha, aquilo, bom, ser louvado, e respeitado, por todos, percebe, então, e o diabo, é astuto, você, faz caridade, você, é um homem, de caridade, você, é uma mulher, de caridade, você, entenda aqui, é quase que, uma madre, Teresa, de Calcutá, ok, você está fazendo, algo bom, então, o diabo, vai pelo menos, tentar, perverter o seu coração, para que você, faça aquilo, não para a glória, de Deus, mas para ser elogiado, para ser elogiada, não para a caridade, movido por caridade, aos irmãos, mas para ser, bem quisto, e louvado pelos outros, então, se nós, não rezarmos, nós perderemos, este, esta linha, tênue, entre, lutar, pela glória de Deus, buscar a glória de Deus, e o bem, dos irmãos, a salvação das almas, e lutar, por si mesmo, e pelos próprios, interesses, então, a primeira pergunta, que você pode meditar, depois vocês, que acompanham pelas redes sociais, eu espero que vocês, depois, meditem isso, em casa, anota, essa perguntinha, por que, combatemos, e você vai meditar, nós que estamos aqui, você que, vai ter tempo, de fazer ação de graças, você pode meditar, na sua ação de graças, pedindo a Jesus, a graça, de você sempre combater, para a glória dele, e para o bem, dos irmãos, pois bem, é a primeira pergunta, a segunda pergunta é, contra quem, combatemos, ora, a resposta, espontânea, é o que, eu combato, contra aquele que sim, que se, contrapõe a mim, eu combato, contra, os meus inimigos, eu combato, contra aquelas realidades, que, não querem, realizar, a minha vontade, e nós, meus santos, devemos, sair do centro, e dizer, eu combato, contra o diabo, e os seus anjos, eu combato, contra o pecado, eu combato, contra, contra, esta realidade, que se levanta, contra Deus, veja aqui, São Paulo, vai dizer isso, de uma maneira, espetacular, ele vai dizer, revestivos, da amadura de Deus, para estardes, em condições, para enfrentar, as manobras, do diabo, então, é ele o nosso, oponente, é ele o nosso, inimigo, por, antonomásia, não é, a sua, esposa, que as vezes, o tira do sério, não é, o seu patrão, que as vezes, o persegue, não é, aquela pessoa, que o humilha, mas, é o diabo, por quê? Porque, qual é a sua tendência? É de odiar, a pessoa, que você deveria amar, por quem você deveria rezar, e você se esquece, de odiar, o diabo, e o pecado, ele, é o seu inimigo, ele, é aquele, contra quem você deve lutar, porque, não é, contra seres, de carne e sangue, que nós lutamos, não é isso que diz São Paulo, e nós conhecemos isso, não é, quantas vezes, não já repetimos, esta, oração, da armadura, do cristão, pois, não é, a homens, que enfrentamos, não é, não é, contra seres, de carne e sangue, em outras traduções, mas, autoridades, poderes, dominações, deste mundo de trevas, os espíritos do mal, que estão nos céus, então, nós não podemos, nos esquecer, desta realidade, porque senão, você, facilmente, se esquece, só você parar, um pouquinho, e você perceber, com quanta facilidade, as nossas respostas, são carnais, são, meramente, espontâneas, não são, respostas, espirituais, quando você percebe, que o seu marido, tem, parece que ele faz aquilo, para irritar você, e você perder, a paciência, e a caridade, não é, minha santinha, é verdade, ele tem responsabilidade, tá, mas, é o diabo, que ali está, tentando você, querendo tirar você, do estado de graça, entende, eu não estou, eximindo, anulando, a responsabilidade, de cada um, quando, se deixa guiar, pelo pecado, pelo diabo, eu só estou falando, que existe, algo, maior, e pior, contra quem, nós precisamos combater, e se nós, não estivermos, na luz, nós não veremos, nós não teremos, a clareza necessária, para perceber, as manobras, do diabo, a astúcia, do diabo, como diz São Paulo, enfrentar, as manobras, do diabo, por isso, revestivos, de Deus, revestivos, da armadura, de Deus, por fim, primeira pergunta, foi, por que, nós combatemos, segunda pergunta, contra quem, nós combatemos, terceira pergunta, com que armas, combatemos, ah, está mentindo, então, vou, combater, com as mesmas, com as mesmas armas, olho por olho, dente por dente, é grossa comigo, serei grossa, com ele, me maltrata, vou maltratar também, me fez o mal, vou me vingar, meu santinho, quem tenta vencer o mal, com armas, mas, já foi por ele vencido, nós precisamos, lutar, combater, com as armas, com as armas de Deus, com as armas espirituais, e São Paulo, aqui, vai dizer, versículo, 13, Efésios, capítulo 6, versículo 13, ele vai, agora, elencar, as armas, com as quais, nós precisamos, nos revestir, para combater, o bom combate, então, revestir portanto, a armadura de Deus, a fim de que, nos dias maus, possais resistir, e permanecer firmes em tudo, e aqui, dias maus, é o momento da sua tentação, dias maus, são aquelas provações, pelas quais, você está passando, dias maus, são as dificuldades, da sua vida, então, quando os dias maus, começarem a acontecer, quando a tentação, se aproximar, quando você vir, que algo mal, se aproxima, você então, deve se revestir, com as armas do alto, de pé, portanto, singir os ossos rins, com a verdade, lute, tendo ao seu lado, a verdade, não entre no caminho, da mentira, o pai da mentira, é o diabo, se você, para atingir, uma finalidade boa, faz uso da mentira, você já foi vencido, pelo diabo, você pode até, atingir, a finalidade, pré, determinada, mas você, já se tornou, o servo do diabo, nós precisamos, fazer uma obra boa, com as, com as armas, boas, nós precisamos, combater, o bom combate, com armas santas, porque senão, nós seremos vencidos, mesmo que, aparentemente, vençamos, aquele combate, mas se, utilizamos, ou se, utilizarmos, armas, sujas, alegraremos, o diabo, da mesma maneira, então, com que armas, nós iremos, combater, com armas, da verdade, revestivos, singi os ossos rins, com a verdade, revestivos, com a couraça, da justiça, seja justo, e justo aqui, não apenas, no sentido, jurídico, da palavra, justiça, dar a cada um, o que lhe é devido, ok, isso já é justiça, mas justiça, no sentido bíblico, isto é, você, você, se, se revestir, com a couraça, da justiça, significa, se revestir, de santidade, lembremos, que na Sagrada Escritura, o justo, é o santo, um homem justo, é um homem santo, então, revista-se, de santidade, revista-se, de Deus, revista-se, de Cristo, revista-se, de Cristo, nas suas comunhões, frequentes, revista-se, de Cristo, com o sacramento, da penitência, de Cristo, misericordioso, que perdoa, revista-se, de Cristo, com a prática, das boas obras, a misericórdia, a penitência, revista-se, de Cristo, na sua oração, cotidiana, sejam, as pequenas orações, nos pequenos momentos, da sua vida, seja, naqueles momentos, privilegiados, em que você, se encontra, mais profundamente, com Deus, revista-se, de justiça, continua, São Paulo, e calçai, os nossos pés, com a prontidão, de anunciar, o Evangelho, isto, é, de testemunhar, o Evangelho, seja, com palavras, seja, com obras, com a sua vida, uma vida, que em si, já é um testemunho, do Evangelho, então, essas, são algumas, armas espirituais, mas, continua São Paulo, tomai o escudo da fé, o qual, vos permitirá, apagar, todas as flechas, ardentes, do inimigo, isto, é, ter um olhar de fé, em todas as coisas, porque, às vezes, na primeira dificuldade, no primeiro dardo, inflamado, você se desespera, e perde, todo o foco espiritual, e abandona, o combate espiritual, e abandona, as armas espirituais, às vezes, você nem abandona, o combate, mas, abandona as armas, dá no mesmo, você continua, combatendo, mas, com as armas, do diabo, você perdeu a fé, você não está mais, protegido, com o escudo da fé, mas, quando você está, com, o escudo da fé, protegido pela fé, você não perde, a visão espiritual, e mesmo que você, experimente, uma derrota, você sabe, que o combate, ainda não foi terminado, você não se deixa levar, pelo desespero, então, empunhai, o escudo, da fé, que vos permitirá, apagar, todas as flechas, ardentas do inimigo, tomar, enfim, o capacete, da salvação, isto é, você ter em mente, o céu, se você tem em mente, o céu, você estará disposto, até, a sofrer, se você tem em mente, o céu, você saberá, que até, as dificuldades, deste mundo, são pequenas, não é, o mesmo São Paulo, que diz, eu tenho para mim, que os sofrimentos, da vida presente, nem devem ser comparados, com a glória futura, então, se você tem o capacete, da fé, então, você está passando, por uma dificuldade, na sua família, e você diz, mas existe um céu, preparado, para mim, você está sendo, acometido, por uma tentação, e você diz, você está com o capacete, da fé, você diz, existe, um céu, o capacete, peraí, o capacete, da salvação, pensando, na salvação, no céu, você diz, existe um céu, para mim, ora, mas se você se esquece, da salvação, toda tentação, é irresistível, mas se você, tem em mente, a salvação, você vê que, todo, benefício, mal, neste mundo, oferecido, não vale nada, todo o prazer, desonesto, nesse mundo, não é nada, porque o que você quer, é a salvação, sua, e dos seus irmãos, empunhai, o escudo, da fé, o capacete, da salvação, e a espada, da palavra de Deus, com que você, fere, o inimigo, com que você, fere, o diabo, e com que você, afasta, os pensamentos, maus, meus irmãos, precisamos pedir a Deus, esta graça, para que nós, nos revistamos, da armadura de Deus, para que nós, combatamos, com isso, termino, para que nós, combatamos, para a glória de Deus, e para a salvação, dos nossos irmãos, para que nós, combatamos, contra, contra, o inimigo, o diabo, e não, contra as pessoas, porque muitas vezes, nós começamos, a nutrir, ódio, mágoa, raiva, contra as pessoas, eu falei, que nós estamos, rezando, pela nossa nação, né, e quantas vezes, pessoas, vêm, ao confessionário, dizer, que está com raiva, de A, ou B, de uma pessoa, ou outra, que estão fazendo, mal, ao nosso país, eu queria, que ele morresse, eu queria, que ela morresse, o diabo, já venceu, meu santinho, no seu coração, que o que ele quer, é levar você, para o inferno, você está alimentando, isso, ou bem, você pode, continuar, combatendo, entre aspas, por coisas boas, mas você está, combatendo, com armas más, você está, odiando, a pessoa, errada, odeie o diabo, reze pelos homens, odeie o diabo, ame as pessoas, ame os inimigos, então, precisamos, ter isso em mente, porque o diabo, é astuto, e o que ele quer, é nos levar, para o inferno, então, por que combatemos, contra quem combatemos, e com que armas, nós combatemos, que a Virgem Maria, aquela, terrível, como, um exército, em ordem, de batalhas, ela, que sabe, combater, o verdadeiro combate, da maneira santa, que ela, nos ensine, a combater, para a glória de Deus, a combater, o diabo, e os seus anjos, e a combater, com as armas, que Deus, coloca, em nossas mãos, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, a filha, para sempre,